Ela roda a cidade inteira pra passear comigo Porque eu sou seu cachorrinho preferido Sou seu cachorrinho preferido Ela roda a cidade inteira pra passear comigo Porque eu sou seu cachorrinho preferido Sou seu cachorrinho preferido Ela roda a cidade inteira pra passear comigo Porque eu sou seu cachorrinho preferido Sou seu cachorrinho preferido Ela roda a cidade inteira pra passear comigo Porque eu sou seu cachorrinho preferido Sou seu cachorrinho preferido Ela roda a cidade inteira pra passear comigo Porque eu sou seu cachorrinho preferido Sou seu cachorrinho preferido Se inscreva no canal.